Os gastos. Não tem nada de gasto, na verdade. Tipo, é só comigo. E aí eu fazia estágio na faculdade. Eu pensei, vou sair, porque fazendo live eu ganho quase a mesma coisa. Só que... Eu não faço live muito, entendeu? Eu faço pouquíssimo. Tipo, eu não abro todos os dias. E aí eu tenho que me dedicar mais com isso. Tenho preguiça de abrir. E aí eu vou me dedicar mais com isso. Eu sempre falo isso, faz muito tempo. Aí eu estou desde outubro aqui. Aí eu fiquei dois meses sem abrir. E esse mês também eu acho que eu... Amigo, eu abri acho que umas cinco vezes esse mês, né? Eu abri pouquíssimas vezes. Porque eu sempre fico enrolando para abrir. E como eu estou estudando de noite também... E o meu TikTok entende que eu faço live de noite, né? Daí ele meio que flopa. É um caos isso aqui. Acho que o TikTok me odeia. Mas tudo certo. Paciência. Amigo, eu não vou mais fazer batalha. Eu te falei que eu ia fazer, né? Eu não vou. Não, não é só para pessoas próximas. É que eu fiz esse Insta porque... Eu queria filtrar quem me segue, entendeu? E com o outro Insta eu não tinha mais esse filtro. Eu não sabia mais quem me seguia. E tinha muito fake que entrava para olhar minhas coisas. Eu tinha que bloquear. Aí era um caos. Eu não conseguia mais filtrar, sabe? Quem... Tipo, eu não tinha mais noção de quem me seguia ou não. E isso me incomodava porque eu sentia que eu não podia ser eu, sabe? Tinha que cuidar do que eu postava, enfim. E aí... Eu pensei, cara, eu vou fazer outro. Que daí eu vou poder postar tudo o que eu quero e ser eu. Só que aí eu filtro as pessoas agora, né? Quem que eu deixo seguir ou não. E aí, tipo, como eu moro em cidade pequena também... Ah, é foda. Tinha muita gente que eu não queria que me seguisse. Aí não dá para bloquear. Porque vai aparecer que você odeia a pessoa ou se ela é magoada, não sei. Obrigada. E... Aí eu peguei e fiz outro. E agora eu filtro quem me segue ou não. Thank you. Obrigada, obrigada. Obrigada. Pode pedir. Cara, eu fiz esse Insta. E meu, eu estou não tendo só no quanto de fake que veio pedir para me seguir em um dia isso. Eu fiquei, cara, as pessoas não têm mais o que fazer da vida. Tipo, literalmente. Imagina eu criar um fake para ver a vida das pessoas aqui doente mental. É, tipo, muita falta de não ter o que fazer, entendeu? Tipo assim, eu fiz um Insta privado. Por que eu aceitaria um fake? Tipo, qual que é a pira, a doença mental de uma pessoa? Amigo, o que você aguentar, eu estou contigo. Oi, Edu. Capaz, meus ex não me incomodam. Graças a Deus. Eu sou a melhor ex do mundo. Sério. A melhor ex do mundo. Tipo, eu sou a melhor ex do mundo, mas como namorada eu acho que eu sou péssima. Tipo, eu não namoraria com uma pessoa igual a eu jamais na minha vida. Nem só se eu estivesse muito louca na cabeça. Pedro. O quanto você aguentar? Eu estou dentro? Eu estou contigo? Bora lá. Lara, obrigada. Amiga, que eu sou uma pessoa meio retardada, sabe? Sendo bem sincera, assim... Eu sou uma pessoa difícil. Não vou falar que eu sou uma pessoa... Que eu não sou, entendeu? Tipo, eu sou legal, mas até certo ponto. Tem que meio que quebrar a cabecinha pra eu me entender, sabe? Eu sou... Uma hora eu quero uma coisa, da outra hora eu já não quero mais e... Tipo, as minhas amigas falam que eu sou um enigma. Tipo, é muito difícil me decifrar, assim. Nem eu me entendo. Tipo, ninguém consegue, sabe? Tipo, cria um ponto de interrogação na cabeça das pessoas. Literalmente. E daí, isso é um problema. Por exemplo, eu estava falando em outra live isso. Que a minha live, ela... Tinha acabado a bateria do meu celular e ela se reiniciou. Eu fujo de conversa. Tipo, pra mim, se não der certo, beleza. Tipo, segue tua vida, não quero mais conversar, tá? Tipo... Sabe? Eu sou bem assim. É bem difícil. E às vezes eu posso gostar muito da pessoa. Muito da pessoa. Mas... É... Tipo, tinha um cara que eu ficava que eu era apaixonada por ele. Apaixonada por ele. Mas, assim... Teve uma vez que a gente se desentendeu. Ele quis me explicar a situação. Eu falei... Acho que ficou bem entendido. Não quero mais conversar. E daí, a gente nunca mais conversou. Aí, depois, ele veio atrás e no... E daí, eu não quis conversar. E daí, a gente ficou num rolo, assim, infinito. E daí, eu odiava que ele venha me pedir explicação. E daí, eu, tipo... Passava por ele fingir que eu nem conhecia. Sabe? Eu criei uma... Sei lá. Mas, tipo assim... Eu acho que é um jeito de eu me blindar, sabe? Porque eu... Eu acho que eu sou muito bloqueada emocionalmente. E, tipo... Nunca me aconteceu nada, assim... De ruim. Eu namorei por quatro anos. Aí, depois, eu fiquei com esse cara. Só que eu acho que no meu relacionamento tinha muita briga, assim, no final, sabe? Mas não era, tipo, briga séria, nem nada. Só, tipo, se desgastou. A gente tentou muito e não deu certo. E a gente era, tipo, duas pessoas muito diferentes uma da outra, assim. E... Tipo, teve muita briga. Tipo, discussão. Ai, sabe? E daí, eu acho que me irritou. E daí, logo, eu comecei a ficar com esse cara. E daí, tipo, tava muito desgostada emocionalmente. Entendeu? E... Não sei. Eu acho que eu não tenho psicológico agora pra namorar, enfim. Então, assim, eu não namoraria com uma pessoa igual eu. Jamais. Imagina eu tô querendo conversar com uma pessoa e ela querendo ficar fugindo de ti. Então, amiga. Você tem que testar o teu rosto. Qual lado você acha melhor? E aí, você tem que testar se tu fica mais bonito de baixo pra cima. Ou de cima pra baixo. Ou com o celular centralizado. Luz também conta muito. Tipo, luz é o principal. Assim, ó. Luz é vida. É vida. Tem luz que eu sou a pessoa mais feia do mundo. E tem luz que eu fico razoável. Tem luz que eu sou bonita. Tem tudo isso. Tipo, tudo isso. Real, assim. Luz transforma a vida das pessoas. Compre uma luz boa. Que dependendo da luz, tu fica bonito em qualquer ângulo. Por que a pergunta? Thank you. Cara, tu foi me stalkear no Instagram? Não, mentira. Tu não foi me stalkear. Não é possível. Não é possível. Obrigado.